Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou dar uma dica para vocês de como usar o WordPress localmente. Vou mostrar para vocês uma ferramenta que faz a instalação do WordPress no seu computador. Para que serve isso? Quando você quer testar alguma coisa, testar algum plugin, algum template, é melhor que você faça no seu computador e depois você suba para o servidor. Ou se você estiver aprendendo o WordPress, você pode instalar no seu computador e testar ele, fazendo os seus cursos, fazendo os seus tutoriais, olhando no YouTube ou onde você está estudando e vai testando localmente. Você não precisa pagar o servidor, você não precisa ter um servidor para fazer isso. Mas antes de começar o vídeo, antes de mostrar essa dica para vocês, eu peço para vocês se inscreverem no canal que toda semana tem vídeo novo, às quartas-feiras, às 7 horas da noite. E se vocês gostarem do vídeo, que vocês possam curtir o vídeo também, tá bom? Então vamos lá. O nome dessa ferramenta é Local by Flywell. Ela está disponível para Linux, Windows e Mac. Aqui a gente está usando no Windows, tá? Mas vocês podem usar ela em qualquer local, em qualquer plataforma que vocês quiserem. E basicamente é isso, né? Você vem aqui e faz o download, ela é gratuita, você espera ela baixar e você faz a instalação. É bem simples. Olha como que é a cara da ferramenta. A ferramenta tem essa carinha aqui. Você vai fazer uma... no caso do teu login, tua senha, teu cadastro, né? Mas isso é básico. Não precisa eu explicar para vocês aqui como que faz o cadastro. Se alguém tiver dificuldade, pode me perguntar que depois eu explico, tá? Mas fica tranquilo que é bem facinho. Para você fazer uma instalação do WordPress, eu vou mostrar para vocês aqui. Você vai clicar aqui, ó, adicionar site, teste. Aqui embaixo você não precisa mexer. Aqui você vai colocar o nome que você quiser. Geralmente eu uso admin, mas pode usar o que você quiser. Uma senha. Pode ser uma senha simples mesmo, não precisa ser uma senha complexa. No servidor você usa uma senha complexa, tá? Aqui não tem problema, porque aqui é só teste na sua casa, né? Então não tem problema. Aqui você não precisa mexer. E você adiciona. Aguarda um pouquinho que ele vai baixar o WordPress. Ele vai fazer todas as instalações. Mas essa maneira é a maneira mais fácil de você testar o WordPress, tá? Não tem maneira mais fácil. Pelo menos eu desconheço de uma maneira mais fácil. Antigamente a gente usava o XAMPP ou o AMP. E eles eram bem mais complicados. Eles instalavam um monte de coisa. Era bem demorado. Porque o XAMPP ele instala um monte de coisa na máquina. É bem ruim. Ou você poderia fazer a instalação manualmente do Apache, do banco de dados. Do servidor mais QL, no caso, né? Apache. Mas também dá trabalho. E nem todo mundo sabe fazer isso, né? Então com essa ferramenta qualquer pessoa consegue instalar o WordPress. Agora ele tá adicionando o WordPress aqui, né? Enquanto ele adiciona, já tem uma instalação que tá ligada aqui, ó. Essa aqui, curso. Vou mostrar pra vocês. Ó, o painel tá aqui, ó. Ela fica aqui em curso. Ponto local, né? Tá tudo aqui, ó. A instalação dela tá em inglês, porque eu acabei de instalar e não fiz a configuração. Ó, você pode vir aqui e colocar em português. Ó, português do Brasil. Você salva e ele já vai ficar em português. Ó, já tá em português já a instalação. E aqui a telinha, né? Aqui eu não coloquei nenhum template, mas é bem simples, ó. Vamos pegar um template aqui, ó. Ó, você pode instalar o template lá da internet mesmo, tá? Não precisa você ter na tal máquina. Ó, ele vai baixar aqui e vai fazer a instalação. Enquanto isso, vamos ver se ele já terminou a instalação do teste, ó. Tá, ele já terminou a instalação do teste aqui, ó. Você viu como é rapidinho? É bem tranquilo. Até pra você acessar o painel, você vai clicar em admin. E pra você ver o site, você vai clicar em envio site. É bem simples, ó. Já fez a instalação aqui do template. Já adicionamos ele aqui e vamos ver como ficou. Ó, já tá aqui o template. Você já pode brincar com ele. Aqui ficam os plugins. É muito, muito bom. É muito prático. E outra coisa. Se você, caso você esteja trabalhando mesmo, queira fazer alguma coisa e queira mostrar pra alguém, você vem aqui, ó, em enable aqui, ó. Ele vai dar esse link pra você. Esse link você pode mandar pra algum amigo seu. E ele vai ter o acesso lá da casa dele. Esse link tá online aqui. Ele monta como se fosse um servidorzinho no seu computador. E aqui o seu amigo pode ter acesso online. Do site que você tá fazendo. Então é bem prático. É bem prático mesmo. Depois de você ter feito todas as alterações, depois de você ter mexido, se você quiser parar de mexer, vai fazer outra coisa. Você vem aqui em stop site. E ele já para. O servidorzinho. Mas caso você queira deletar ele, você vem aqui em delete. Ó. Muito prático. Muito, muito prático mesmo. Essa janelinha que aparece aqui é do Windows mesmo, que o firewall do Windows, ele pergunta pra você se pode ou não. Mas é a questão de segurança do Windows. Você pode colocar sim, bem tranquilo. Tá sem medo. Então é isso, pessoal. É um videozinho bem rápido. É uma dica bem legal pra quem quer usar o WordPress, mas não tem o servidor. Não sabe como começar. E vocês viram que é bem facinho, né? Eu fiz a instalação do WordPress junto com vocês. É muito, muito fácil. Qualquer pessoa consegue. Se vocês tiverem alguma dificuldade, deixe os comentários aqui embaixo, que eu ajudo vocês. Eu faço um novo video explicando com mais detalhes. Tá bom? Então até semana que vem, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.